O que é isso? O que é isso? Vamos embora então, estamos com o piloto, com o Juninho, estamos no servidor Milgrão RP, vou deixar na descrição do vídeo todas as informações para quem quiser ir com nós e vamos embora né rapaziada, vamos embora que aqui mano, vocês estão ligados como é que funciona o procedimento né meus parceiros? Vamos ver, vai em tocar onde, vai em tocar onde? Olha aí o Diabelzano gritando Vamos tocar aqui para cá então né rapaziada, vamos tocar aqui mesmo e boa Vamos ver parceiro Já era filo, nunca brilou rapaziada, daquele modelo Fifi, começamos o vídeozão como? Botando o bico para descer rapaziada Taigona já hein? Mal começou o vídeo Mal começou, já veio até oito E aí Juninho, passa aí por favor Aí já passou, já passou MK, passou, passou Vambora mas aliada Mano, começou bem hein o trampo Viu o trampo fácil e rápido O cara nem tentou, você viu né? Era pulinho Não tentou, nem reagiu Então é os piratas que mandam na cena meu parceiro Vambora minha rapaziada, daquele modelo Fifi Rapaziada Vai lá, o cara já vai te marcha Já vai seguindo lá no Instagram Demora rapaziada, vai estar passando aí na tela E marcha nos parceiros Mas essa chuva aí ta arrastando, tá não? Mano, pra mim ta suave mano, to de óculos Não ta chovendo? Não, pra mim não Mano, pra mim ta uma chuva chata E quando chove assim nunca para rapaziada Olha lá, saiu, 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 saiu Já apontei Cadê, cadê? Desce, vai Desce, desce, desce Nossa senhora Vamos para sentar uma boa de mira hein Haha, vambora Trancada, trancada Não, mas não tem micha? Tem, quer levar? Vambora então Fazer o recorde depois Ah não, aí não, aí não A micha demora muito, viada A micha demora muito Olha lá, os caras estavam lá na frente também Então, tá ligeiro aqui mano Tendo com atenção né rapaziada Ó, tem uma moto vindo em micha, tem uma moto vindo Vai Juninho Bora Vambora 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 O bagulho tá louco rapaziada Poxa, acho que foi atrás do mano Foi Olha aí Ô, pega não viado Era 160 né Vambora rapaziadinha Deixa seu comentário aí mano De onde você tá assistindo o videozão Chuva de verão Vambora rapaziada Vambora rapaziada Vambora rapaziada Vambora rapaziada Olha só O cara é bom no beliche Ô, o cara te derrubou Niu também Ah, pô Vamos ver que ela é similante Aqui, aqui, aqui Desce, vai Juninho Vai tio, desliga Nossa Liga a moto, João Vai Pera, pera, pera Desliga a moto, tio Desliga Vai levar Se sacar vai levar Desce Vambora Vambora Quem tá é nóis Fio 07 Mano Hoje eu vou gritar salseiro Minha rapaziada Toma 07 Dos meninos já deitou Já vão me tocar Minha gente Vamos dizer Povinho lá Se vai roubar O piloto já meteu o bala E boa boa Quem tá é nóis Rapaziada Poucas ideias aqui Pro clime E rapaziada Lembrando mano Igual tem o aviso No início do vídeo Mano Não repitam isso Em casa Rapaziada Isso aqui é apenas um jogo Eu não faço isso Na vida real Fechou meus aliados Vambora Que a mata tá como Fio Os meninos acordaram cedo Oxi É fogo na quina Vambora Fio Os meninos tá como Olha os meninos De ganhão Vambora rapaziada O piloto acho que vai salvar A Thumb lá E o Juba Tá louco rapaziada Tão botando os bico Pra descer E se não descer É chumbo Rapaziada Daquele modelão Que vocês sabem Né Fifi Aumenta o profile Aumenta o profile Cadê Vamos deixar ela Lá fora Lá Rapaziada Cera Toma mano A matinha já tá ficando Daquele modelo Fifi Quem tá é nóis Cês tá ligado Rapaziada Vamos pegar T8 Ali Boa rapaziadinha Mano O bagulho é louco Rapaziada Se os caras não descer É chumbo Meus parceiro Tô com as ideias Rapaziada Toma E aí Trampão hein Cê é louco Não tem palo aqui né mano Quando junta o time Não muda não Dá pra caralho Vem na minha A moto A Diavel É sacudar na visera Dentro da favela Tem que virar a bota Pra pegar Mas nunca pega Favisa que ele tá Os ossos Somendo a neurose O primordial O pinote E essa Diavel tá berrando hein Orra Berrando e andando também né Só o cano hein Cari Dá pra voltar naquele salseiro hein mano Tinha esse mil jogado Tem aqueles loucos Que batou também Tá aí reto hein Ih Será que ele viu demais Aqui ó Olha que a fita desse louco aqui Vai Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Que você deitou De novo Não é minha não Não é minha não É isso mesmo Ai tá bom mesmo S1000 zona Fifi Toma Vamos tocar lá E boa rapaziada Cadê os caras Mano Vixe Poxa que os caras Ficou lá hein mano Cadê Aí Tão aqui Nossa Que salseiro Família Mano Aquele cara Que tava Coendo Era como Calma Receba a bala Fifi 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 Fui lá vem Muita Que hoje tem quem vai te roubar Não Vem tentar com o bonde Fifi Tinha outras lá né mano Tinha o menor Desceu de um e subindo em outro Ae Caralho Acabou a chuva Acabou a chuva Tá suave Acabou Aí de novo falei que eu troubo Vai desce 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 da moto Tá moro a cabeça Se você tentar alguma coisa Vai Vazado Vai De novo Fui o menor Desce Desce Vamos sair pro outro lado É Cê é louco Tamo vendendo mais Que a Fala Junio Põe a moto aqui Não tem paluco não Cê é doido Rapaziada Esse pá não deu nem 2 minutos de vídeo Nada Só tá começando Toma Vamos sair pro outro lado Sai pela esquerda Ah sim sim Pode ir Porque o menor tá Desconfiando Só ver se tá aberto Só um segundinho Só pra ver se tiver Se não tiver Depois não vai me fazer Não recolhe Só vindo recolhe Depois né É É o que? 4x4 também Vambora Não Mas de dinheiro Vamos roubar na voz agora Quero levar Meu pai pra fazenda É isso mesmo Fazer trilha E tudo mais Já tá não Acho que a fonte Tá saindo por orcar mesmo O bobo tá doido Entendeu? Não é nem mais conso Quer roubar? O parceiro Explica pra você Que esse horário é horário de ladrão Você vai ficar andando com essa moto aí E não vai roubar você Vai ficar zoado Não vai? É o que pai? Entendeu parcero? Então vai guardar essa moto Que tá os piratas do asfalto agora Irmão Entendeu? Você vai perder a moto Pai Ela não quer roubar você Tá vendo? Você é suave Entendeu? Olha a moto aí Vindo aí Ah, mostra o dedo Mostra o dedo Mais uma vez Mostra o dedo Mostra o dedo Para isso Olha os PVP Os PVP Olha os PVP Olha os PVP Como é que é Meu Deus do céu Ainda bem que avisei Meu Deus do céu Ainda bem que tu falou Parece que não vai nessa Nossa Eu quase fui aqui Viu Falar pra você Rapaz Faz sobre ele Muito demais Acho meus parceiros Vamos subir pra conça Que ele tá berrado Papá conça? Aí papá Por isso mesmo Que eu saio matando todo mundo É, tem que matar Quando eu vejo Capazes peito Eu já mato Porque o cara Os caras é piratas Pai Prefiro que chore a deles Do que venha me chorar É isso mesmo Esse é o ditado Esse é o ditado Vambora Rapaziada Ok Irmão Você já foi roubado Já hoje? Não Ainda não? Não Tem nada mesmo Vambora Família Vamos embora Aqui, mano Trampinho tá salvo Esses caras devem estar trampando Tá, tá Fica suave Aqui, ó Que linha Ah, mas só na mixa, né? Lá pra cima Cassininho Mac Será que tá tendo Uma coisa? Vamos ver, vamos ver Olha lá Não posso tomar aquilo, cara Ganhou uns 50 milhões de fichas Olha lá Perdeu É, então alguma coisa Tem lá, né? Lá tem Alguma ficha Mas lá é nas mixas, viado Então Vamos deixar a ponta de sense Opa Aqui, ó Deixa a ponta de sense É isso, velho É só o parolzão Ô, irmão Deixa eu parar pra você aí, parça Informação pra nós aqui Tem como? Ô, vai tropear Vai tropear Cuidado Ó, tá Mato vindo aí Mato vindo aí Essa é alta, né? É alta, é alta Foguete Desce Desce, vai, cara Desce, desce Tenta não, filho Tenta não, filho Tenta dar fuga de nada Tô primeiro a estourar Esse aqui, mano Deixa eu ver Isso cara foi direto, rapaziada Vou ter que arrumar aqui, mano Deu boa, família Deu boa, rapaziada Mano, fala pra vocês A Matinha tá ficando mais respeito, rapaziada Tá ficando de bigode, meus parceiros Vou passar aquele kit aqui no rápido Ó, o helicóptero ali E macho, filho Deixa seu likezão, rapaziada Fortalece em nós, mano Muita gente pedindo Vídeozão roubando Então tá tendo aí de novo Vídeozão na arma Que vocês curtem demais, rapaziada Deixa seu like aí Pra fortalecer em nós E boa, boa Fechou a quadrilha Vambora Já arrumaram esse mil zonas Ainda aí, ó E boa, boa, meus parceiros Vambora Vamos lá pra mata E checkmate, né, rapaziada Não desceu é chumbo, Fifi Não desceu é bala Poucas ideias Quem tá aqui é Quem tá é nós, rapaziada Tá ligado, Fifi Quando vem tá com a quadrilha Não tem pra louco, mano Calma Vamos ver Sabe que não torpedo, Fifi Vamos esticar a marcha pra lá, então, rapaziada Vamos chegando Os caras devem estar perdidos lá Cadê o MK, mano Vamos lá Os caras devem estar lá ainda, rapaziada Devem estar esperando Vambora A gente tá aberto Caiu a mata, ó Cadê, cadê? Ali dentro agora Ah, safado, mano Olha lá, descobriram a mata, rapaziada Ei, Matheus Olha lá quem tá ali, você viu? Ah, não, mano Não é possível Olha lá Caiu a mata, parça É, você vai levar um burro agora, entendeu? Ele é logo polícia e tá rastreando nós, parça Investigação Eu vou morrer, cara Mas é pra você morrer mesmo Não, não, mata eu não, mata eu não Para de abaixar Você é a juiz aí Agora você abaixa Não, mata eu não A doelha, mano Ei, ei, MK Vamos conversar Reunião, reunião dos piratas Pera aí, ó Fica aí Se sair daí você vai levar, hein Ó, vem aqui, vem aqui Parça, agora não tem que agitar a mente, entendeu? Se nós matar ele Ele pode ser que depois ele Volte, fazer alguma coisa, entendeu? Se nós soltar Ele vai voltar e vai roubar Então, qual que é a melhor coisa que nós fazemos? Nós obrigar ele a roubar com nós, parça Entendeu? Sem chamar ele, né? Porque se ele ficar solto, viado Ele vai voltar Isso aí é fato Porque o cara ali Tá de a pé Não tem nada De uma parte de moto Você acha que ele vai querer roubar aqui? E se ele for polícia, irmão? Disfarçado Mano, mas ele vai estar sendo obrigado a roubar com nós Sem arma, sem nada É, né Ele vai fazer o que? É isso mesmo, né? Vamos bola, então Vamos nessa caminhada, então Já, mano Dá o papel lá já Aí, meu truto O bagulho é o seguinte Olha aqui pra minha cara, truto Já levanta, já Bagulho é o que, mano? Você vai ir com nós, entendeu? E a de você falar alguma coisinha pros outros Entendeu, Xará? Não, eu vou falar nada, não É isso mesmo? Você é disposição ou não? Você é bigode? Disposição E não acha que tá mamão pra você, não, viu, mano? Não acha que tá mamão pra você, não, parça Que o bagulho é louco Qualquer pisada fora da reta, Jão Não te dá Você tá ligado já, né? Tô ligado Você vai cair por... Parceiro, não Você nem roubou comigo ainda, Jão Tá entendendo? Preparado pra você aqui, ó Qualquer coisinha Qualquer erro aí, ó Calma que eu vou tirar uma foto da cara dele Que qualquer fita que acontecer Tá ligado É, ele tá achando que tá mamão pra ele Olha, tá salva tua cara Demorou truta Se arriscar algum bagulho Você vai ver, hein, mano Deixa eu revistar ele aqui, perto Vamos ver mais, rapaziada Mano, logo o rato achou a mata Ainda não, não, não Tá tendo é tiro Cadê as paradas? Vai, vambora Ô, só atualizar, né, MK? Atualizar com mais um é sempre bom, né? É, isso mesmo Não, não Vamos de master também Ô, você quer atualizar Se quiser não é parado Não, tá suado Esse aqui, mano Oxe, o cara vai ficar ali Boca aberta Ele tá bugado Tem que dar um soco Dá um soco na cara dele Olha lá, já tá ramelando já, hein, mano Já tá ramelando já, hein Não dá, cara O bagulho ficou coisado Que soco Onde vai, rapaziada? Onde vai, rapaziada? Onde vai? Ô, manda uma água aí, MK Que eu trogo morrendo aqui, mano Tá ligado Tá ligado Agora ele não recolhe, né? Agora eu recolhe Mas tem misto aí? Tem Tem quantas? Manda umas aí Umas duas, três É, seis pra cada Eu já, manda aí Nessa daí, então Vai lá, vai lá, vai lá Tá, mano Fica suave Nós é contra o sistema Fica esperto Fica esperto pros caras não voltarem Vamos embora que agora não vai recolhe das lockpicks, rapaziada Dos veículos que ficaram jogando, mano Fica esperto com esses caras, pros caras não voltarem, mano Ficaram indo na direção ali Deu uma brecada Tô fazendo 360 aqui Vê se tá suave, né rapaziada? Tá ligado Porque os caras erratam, mano Tocar lá dentro mesmo? Tocar lá dentro mesmo? Toma, o carranco Encheu, né mano? Isso é louco Muita coisa, rapaziada Ave Maria Vai sacudar na viseira Vem na bota pra pegar Mas nunca pega Tinha 310 ali, hein? Pô, mas será que já tá, parça? Acho que já, hein, mano? Você acha? Aham, com certeza Nossa, que lag que tá dando aqui Meu Deus do céu Tinha 310 aqui, logo sumiu Sumiu Queimei lá pra Conce, lá Lá pra Conce Ou na praça Aqui, vem na praça Se tem alguma coisa jogada Aqui, ó Mas tá explodida Vai lá pra Conce, lá Vambora Vambora pra cima, rapaziada Aqui tá herói Vocês tá ligado, né Meus parceiros Tamo de Javiel Zona Aqui de Bidô Mano, essa Javiel É muito louca, mano Tem como não Mô, sozinha lá Tô andando demais, hein, mano Vou aqui pra dar um Pelézinho Rapidão Tô andando demais Sem dúvida, viado Pelézinho Sai na frente, pode O cara aberta lá, gente Vem na Conce, aí Se não tem nada Olha lá, ó Já vou lá naquela BM Que ela tá lá, mal Bota aquele jeito, ele Não, vou na quinta E agora? Aí, já Já vai nessa daí, já Já vai nessa daí, já Tá bem Vai, ô, padrão Volta, Sofia Aí, ó Seu otário Seu franco E tá, é nóis, cara Vai, tio Ô, cê sai daí, ô, pianinho Sai, 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 sai Sai, sai, sai Sai, sai Aê, mano Tá metendo um crinóis, hein, pai Aê, meu parceiro Tá metendo um louco, hein, mano Não, não, fica aqui Pega os kits Parceiro, ó Luta, hein Passa o kit, passa o kit Caralho, rapaziada Que bololô, meus parceiros Vamos passar na quininha Que macho, Fifi Vambora, rapaziada Vai aguentar uma bololô, meus parceiros Qual que é a fita, mena Dá mil reais Aí, também Vambora, rapaziada Deitou, Fifi Tutu das nova, rapaziada Ah, tutu das nova Prete de jogo Mandando Vite, vite Atenera Os da Chacoa Toda Oxe, esses tiros Olha os caras seguindo E aí, macho, rapaziada Aquele modelão Vocês tá ligado Como é que funciona Procedimentão dos Draken, né, rapaziada Sem muito mimimi Toma Vambora Que tal os Draken, rapaziada Esquece que hoje o trampão, mano Foi mais que concluído Vocês viram, mano Que com nós é sem erro, minha rapaziada Lá vai uma porchona Quando nós é sem erro Nossa, tá acabando a gasolina, rapaziada E aí, macho, meus parceiros Vou finalizar o videozão por aqui Demorou, rapaziada Vocês curtiram o videozão Deixam muito like mesmo Se inscrevam no botão vermelho abaixo Tamo junto Forte abraço Valeu e fui E aí, macho, meus parceiros